E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. O Palmeiras estreou na Libertadores com vitória. Nada surpreendente, uma vez que o grupo palmeirense é considerado um dos melhores na América do Sul. Assim como aconteceu na edição passada do torneio, venceu o colombiano Atlético Júnior na estreia em território inimigo e por placar folgado. Em 2018 foram 3 a 0, desta vez 2 a 0. Vitória para dar moral e ratificar o favoritismo palmeirense na luta pelo título. O futebol apresentado, entretanto, ainda está aquém do que se espera. A qualidade dos jogadores do palestra sugere futebol mais bonito, mais vistoso. Mas para Filipão, o que importa mesmo é o resultado. É uma questão de estilo. Você pode gostar ou não. Mas assim ele foi campeão da Libertadores duas vezes. Uma com o Grêmio, outra com o próprio Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil com Modesto Criciúma e, claro, também com o Grêmio e Palmeiras. E campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002. É o atual campeão brasileiro, vale lembrar. Sem falar em outros títulos Brasil afora. Então, feio ou não, o Palmeiras promete brigar por todas as taças em condições de arrebatá-la. Ótimo para o palmeirense. Já para quem gosta de futebol bem jogado, é melhor fazer outro programa. Boa noite. Boa noite.